Fala galera, desafio do like pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes que apareça a evolução mega do Charizard e do Venusaur? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, começando uma nova série Pokémon aqui, que eu não sei o nome ainda, vou deixar que vocês comentem aí o nome maneiro pra colocar aqui, eu tô com o Iagão, falei Iagão? Opa! Tô com o Malni. Oi, 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 salve galera. Galera, vai ser tipo um survival diferente, porque a gente vai começar com uma Master Ball, você pode, ó, tem uma Master Ball, uma Poké Ball normal, algumas Great Ball, aí fica destruindo mesmo, ele vai roubou tudo seu agora, vai lá, pilantra. Aí tem uns healers aqui, né, colocou o sistema de mapas também, cada um vai ter a chance de pegar um lendário no começo, então, né, vai ter que achar, caçar, eu aumentei o slot dos Pokémon, como você pode ver, tem muito Pokémon aqui em volta. Que bichelinho? Ah, tem dois ali na frente, ó. Qual que é o nome daquele outro que a gente tinha visto, Iagão? Aquele... Azul Chifrudo? Xenia. Xenia, não é isso não. Xenia, 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 Xenia. Não é isso não, vai todo bem. Tá na minha aba, tá, é isso mesmo, tá na minha aba do Google aqui. Esse cara, pra vocês as ideias. Então vamos lá, e também cada um começou com o Shine, eu peguei o Charmander, o Malni pegou também, porque ele é, ele se ligar que ele me imita pra caramba, ele, cara, não tem visão própria aqui, então fica imitando os outros, esse Chifrudo. Então vamos lá, vamos começar então. Mano, esses dois aqui atrás é da hora, hein? Esse é um boss, é um boss. É aqui, galera, tá vendo? Tem bastante esse boss aqui lendário pra nós conseguirmos upar rápido também. Eu não vou pegar aquele Chifrudo não, porque essa parte aqui tem muito, muito desse daqui. Eu quero pegar um Raikouaz, um negócio assim, pra ele já começar voando, rapaz. Cara, é mesmo, né? Boa ideia. O Malni vai ser o primeiro a desperdiçar a Master Ball dele. Ô, Ratatá, Chifrudo, né? Pra enfrentar o senão. Nossa, o Ratatá tirou dano pra caramba. Vamos tentar achar um riozinho, tem algum riozinho pra cá pra ele fazer... Eu não ia conseguir pegar no pau um pouco. Sabe qual que faz a primeira evolução? Eu acho que é nível 16. Cara, já perdi pra um Ratatá. Meu Deus, eu vou vender esses itens aqui que o Iago me deu, velho. O Iago te deu item? Eu peguei umas apricórdias ali no negócio. Quietinha aí, rapaz. Eita. Bugou como se eu tivesse de fly. Você acabou de cair do server. Não, não cair do server. Bugou como se eu tivesse de fly. Aqui é bonito aqui, ô... Ai, do seu lado aí. Ah, calma aí, tem um Ratatá Chifrudo me perseguindo aqui. Ah, eu vi, tá aí em cima da trilhada. Eu vou tentar pegar ela, mano. Entendi. Ele levou quatro e ainda pega fácil o absinthe. Ela corre pra dedão. Não, são treinadores. Em cima da cabeça dele tem os níveis, tá ligado? Matei, 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 matei. Aí. Nossa, Matatá, Matatá. Tá tenso aqui nessa reta aqui. Tem que passar o Magikarp no comecinho. Vamos andar um pouco, pô. Vamos ficar aqui, não. Eu já setei aqui o spawn aqui, galera. Essa parte aqui da vila. O que que é esse negócio aqui? O quê? Isso aqui. Isso aí? Deve ser tipo arena, não. Será que ele... Ah, esse é o estádio de água. Pegamos esse signo, se ganha. Sério mesmo? Ah, é o cara que tá aqui atrás, né? Cadê o cara? Mas cuidado, que vocês é um fogo, hein? Cadê vocês? Merp. Ó uma ovelhinha aqui. Aqui, ó. O cara aqui. É, mas não dá muito certo, não. Mas dá pra falar com ele? Ah, dá pra interagir, pô. Dá, pô. Você vai batalhar com o cara? Não quero não. Ele parece o papai. Tatuagem no braço. Parece muito. Olha lá, Iago. Não parece? Olha ali. O quê? O quê? É minha, parece minha. Bora. Vou batalhar com ele. Tem um aqui, velho. Ele é muito level baixo. Não tem que combater com ele, não. É lá em cima. Tem que fazer uns parkour doido aqui. Hum, nossa. Será que o meu Charmander level 1 consegue batalhar com level 3, level 2, como assim? Consegue. Depende do tipo do elemento dele, entendeu? Galera, só pra avisar vocês, o Mauro não sabe nem fazer pokebola. Sei sim, sei fazer tudo. Ah, não, não morre, não. É. Pra ele, o Ratatá é lendário. Ué, não é, não? Ah, mano. Sai, bicho. Eu vi um barulho aqui de 1, velho. Muito bem. Nossa, se ganhando, não vinha na minha tacada, tô ferrado. Ó, temos Pokémon que dobra a lã. O que que ele faz? Dropa a lã. Dobrador de ar? Cara, mas tá tenso. Não consegui sair daqui, não. Ah, consegui a Ember, pelo menos. Nossa, a Ember só deu 1, só. Ember é bom, só. Segui a Ember. Eu consegui, agora foi o Bite. Ah, onde vocês subiram aqui? Cadê vocês? Só manda a TP. Eu fui... Meu arraio tá pra esquerda. Achei, achei aí. Manda a TP, manda a TP. Achei ele. Calma, deixa eu aumentar a minha vida aqui, porque... Nossa, desceu pra caramba. O que que é o seu nome dele? Esse aqui pegou a nível 7. Quem que você achou? O... Shernizark, se dá pra falar. Qual que é o nome, Shernizark? É, ele mesmo. O Iagão tá do meu lado? Cadê o Moni? Manda a TP. Você vai ver ele aqui? Barra a TP. Ele cava a... Ah, tá cheio, né? O Minimap não tá mostrando, né? Eu tô... Tô aqui. É, é, quem enfrentou eu? Ah, nível... Nossa, errei. Porque o Moni é bonito, né, velho? Eu teleportei pro Moni pra morrer. Fala sério mesmo, Moni. É ruim, né? É difícil que dá. Pra roubar o negócio dos outros, acho que eu vou pegar ele, velho. Aqui a Pricorne aqui. Vocês vão pegar a Pricorne. Ah, isso aí. Pricorne aqui é bom pra fazer ultra-ball. Cadê esse... Cadê ele? Cadê ele? Ele é bom. Ele tava aqui do lado, sumiu. Sumiu, né? Você pegou ele, Moni? Não, jamais. Caramba, o cara é bizonho. Ele pegou? Pegou. Você ia pegar, seu safado. Eu não ia pegar, não, pô. Eu quero pegar o que voa. É, é, aquela setinha do mouse. Setinha pra baixo e... É, não, não. É que a setinha do... Que andar, sabe? É, não. Setinha tá claro, lá que tem boa. É, isso, 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 isso. É que é do mouse, né? Solta ele. Ah, ele é traiceu, hein? Olha o outro aqui. Eu tenho um batalhão comigo aqui. Eu vi, né? É que leva aí, sim. Não, mas todo mundo vai pegar o mesmo. É tenso, né? Ué, pelo menos não vai ter um level alto. Eu pego o ratataco que você quer. Eu vou esperar pra pegar um voador, pô. Usa o seu, eu também vou pegar o voador também. Coloca e tenta montar nele, Moni. É, isso que eu quero saber mesmo. Coloca e tenta montar nele. Não. Ô, Moni, quero curar um pouco. É, cara bizonho. Peguei de novo, não sei que ele... Calma aí, aí. Como é que eu vou... Aí, solta aí. Solta ele aí. Agora perto do bota dele. Tenta montar nele. Nossa, aí. Aí sim. É igual o C, mano. É o Tandigaia que tem. Que da hora, velho. É isso. Rápido pra caramba, né? Você vai acabar de ser desconectado por hack. Vai falar que você tá usando fly. Vai dar o hack que você embaçou? Aqui, ó. Vamos pôr um pouquinho aqui perto, nessa redondeza aqui. Dá pra subir dois, não? Não, pô. Tem que ser o quê? Pô, meu inventário tá cheio. Toma um pouquinho de item aqui, ó. Tá tudo cheio. Se for item pra vender, me dá aqui. É, porque você não voltou lá pra vender, pô. Já que o Maunilo pegou o cavalo aí, muito louco. Faz o Maunilo lá. Vai lá, vente lá. Ali. Vou botar lá. Esses aqui dá pra enfrentar pelo menos, pô. Vocês já acharam algum Magikarp aí perdido pela vida aí? Eu acho que não. Não achei nenhum ainda. Aí. Nossa, eu consegui um ataque aqui. Bite, é mó bom, velho. Nossa, eu não vi o nível do Marima. Que bironha. Sei lá, pra se plantar. Divinho. Divinho. Agora você pode enfrentar esses bosses que tá aqui perdido no mapa, o Maunilo. O mais tipo leve alto ou abaixo? Não, esse aí é nível 70, né? Você pegou? Cara, olha o tamanho desse Bedrill aqui. Acho que é boss, mano. Como eu queria que não fosse? É boss. Olha o tamanho do Bedrill, mano. Pô, eu tô com um monte de Apricorne aqui. Tô com 120 de dinheiro já, hein? Nossa, eu pensei que era nível 10, mano. O bagulho é nível 12. Tomara que ele erre bastante ataque. Não dá pra... Vai dar pra... Vai dar pra... Pra moça, se eu conseguir derrotar isso aqui. Nossa. Eu vou conseguir matar isso aqui, mano. Vai lá. Ah, não vai dar. Hum, mas um ataque ele me mata. Se ele errar agora, eu matei. Nossa, achei um... Errou. Um bufalote aqui, mano. Um bufalote... Como que é o nome? Bufalote? Que porra de... É, agora você não tá aqui, mano. Olha aqui, ó. Se não é isso mesmo, eu tô... Bufalote é o nome do negócio. É. Iagão, olha o Iagão apanhando. Vou deixar de dia aqui, vou deixar de dia aqui. Pode matar. Não tem esse aqui nível 8. Ah, mano. Deu scrap em vez de dar a Ember. Esqueci. Quase liberando novo ataque já. Ô, Bisset. Pra quebrar aquele... Aquilo as bruxinha verde, esse negócio pra poder vender, é... É... Precisa de algum item? Não. É só clicar com o direito. Bruxinha verde não vende não, sou. É a Pricorne. Eu acho que ele falou da Pricorne, eu acho. Ele é bizonho, você tá ligado aqui, meu amigo? É esses... É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é Pricorne, meu amigo. Smokescreen. Mas todos eu posso apertar a botanilha, que vai? Todos. Ela demora um pouquinho pra crescer e tem como fazer plantação, tá ligado? Vamos fazer uma plantação depois? Vamos, demorou, mano. Fazer uma casinha aqui, fecha o negócio. Galera, esses negócios nós vamos fazer tudo em off, tá ligado? Casa, esses negócios, nós faz em off. Eu já tô com um monte aqui já, velho. Eu também tô guardando os Pricorne aqui pra também fazer uma plantação depois. Eu tô no nível 10. Aqui tem outro Pokémon, um cavalo igual a do Maunir aqui. Esse aqui é o Bulldog. Tá com essas ovelhas aqui. Vocês voltaram pra vila? Eu tô lutando aqui. Eu tô lutando aqui, naquilo. Eu vou ficar um pouquinho aqui perto do Healer. Nível 11. É o Lilipup. Ele foi que era Lilipup. Lilipup? Aham. Meu Deus, meu Deus, vai morrer. Eu vou continuar, eu vou continuar se eu morrer. Eu sou tão dividido que ela ficou e não morreu. É possível, tipo, um level 70 a lutar com o Lelo Sete? Ah, é sacanagem também, né? Já que você pegou isso daí, sabe o que você pode fazer? Pega e vai enfrentar a boss, mano. Tem um monte de boss gigante, legais branco. Enfrenta a boss. Depois você vai ter deu. Capricórnio, Quiro. Uma coisa que você pode fazer também é substituir os dois personagens. Tipo, você joga o mais fraco que você tem primeiro. Aí depois você troca pelo cavalão aí, tá ligado? Aí os dois vão ganhar XP. E enfrentando o boss ainda, você vai ganhar XP pra caramba. Vai, minha. Oxe, o que the fuck? O meu boss curou o outro. Ah, não. Cheguei no Biomitineve aqui, velho. Sério mesmo? Caramba. Aham. Será que vai... Fala um Pokémon. Que tigelo aí, lendário. Deixa eu dar um TP, não sei aí. Qual é o seu nome mesmo, Iagão? Como é o seu nome aqui nesse birão aí? Aperta a tab e aparece. Como é que eu reparo o meu bicho na chama? Como é que eu acordo aí? Clica aí no healer, pô. Você não fez isso aquela hora? Ah, aquela máquina de cura? É, mano. O negócio é healer. Vai fazer o quê? Nossa, mano. Mega the Might. Ah, não. E me ferrei, que é nível 18. Esqueci. Eu tô dentro da loja. Nossa, também dando pra caramba ali. Ó, tirou bastante dentro também. Deixa eu abrir aqui. Uma vilinha ou uma velhinha? Uma ovelhinha. Ah. E como aumentar o HP do bicho? Tipo, tá 274, 274. Posso botar, tipo, sei lá... Não, você vai upando e vai aumentando, entendeu? Ah, ué. Agama-se pilantra. Os caras querem burlar o sistema já. Ah, ué. Cadê o seu, Iagão? Aqui, ó. Aqui no seu lado. Coloca um healer aí. Vamos umpar um pouquinho aqui. Bora. Mas não tem muito Pokémon aqui, não, seu? Acho que tem. Ali em cima, ali, ó. Os treinadores, mas pra cá, ó. Vai, que quebrou o giro. O cara veio, quebrou o que eu ia fazer. Só pra reparar o meu aqui. Não pegou nenhum ainda, Iagão? Não. Depois de pegar, pegar um... Porra, deu, meu. Só um mano, mano, que é o otário. Cara, vou ter que ficar upando esses marim mesmo, porque... Dá pra matar rápido e dar um XP maneiro. Acho que o meu vai evoluir, leva 16 ainda. Já tá que leve. Tu levou 13, velho. Eu tô 11. Caramba. Nossa, eu dei burn nele ainda, mano. Sacanagem. Agora eu tô vendo que tava ficando mais fácil pra dar burn, mano. Não, Scrabble. Nossa, do nada, você pô. Deu um monte de ovelha, que isso? Tá cheio de ovelha aqui mesmo. Fala aí pra você, dá pra ficar o pano, pô. Não, nem anel. Nossa, o cara deu paralisia em mim, mano. Paralisia? Ah, não, vocês viram daqui, né? Tem que fazer um forninho também, porque eu tô com... Nossa, deu paralisia. Cara, tem dois aqui em volta de mim, aqui. Eu não consegui acertar ele. Aí, matei. Aí, 12. Ó, velho, quer me ajudar eu aqui, pô. Tô me cercando aqui. Mas, sério, tá cheio de ovelha. Tem muita ovelha mesmo. Aqui, eu acho que deve ter umas 300 sem ovelha por aqui. Não exagera não, pô. Deixa eu dar um... Water clear. É que esse treco paralisa. Paralisa? Lógico que é choque, pô. É de raio. É o choque bom? Cadê? Nossa, tem bastante mesmo. Ó, tem outro aqui. Fláfli. Nossa, aquele nível 15. Sai fora. Ele chamou ele pra fora. Já que sai dela. Nível 15 aqui, vamos ver se consigo matar. Olha o cara em nível 17. Nossa. Me ferrei. Ah, dei burn nele, mas ele vai dar pra ele ir em mim, mano. E aí, tem muita ovelha. Eu vou fugir dessa. Mata, 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 mata. Foge. Já sabia que tinha um aqui nas minhas costas. 12. Cara, não apareceu nenhum lendário aqui. Ó, o lã eu tenho pra todo mundo, hein. Pra fazer cama. Dá a lã pra dele, ó. Quando eu vou fazer a casa, né? Já faz tudo completo, tá ligado? Aham. Matei. Toma, porra. Tô 12. Ainda ganha de se ficar, né? Pegar tudo. Nossa, o ruim disso daqui é a paradisia que dá, minha mãe. Deixa eu curar o bichinho de novo. Meu bichinho é uma surra. Ainda dá pra nós fazer sempre esse sistema, tá ligado? Quando nós parar pra upar um pouquinho em volta, nós só faz o... Coloca um healer aí, só felicidade. Olha o tamanho daquela ovelha ali em cima do morro ali. Que pirônio aqui que ele... Ah. É só ficar atacando o ataque de planta que é sucesso nessas ovelhas aqui. Mas não tem uma maneira de planta, pô? Atacar a planta como? Cara, mal pareceu o meu aqui. Já tomou paradisia, já. Malditas bichinho. Bom que eu tô conseguindo enfrentar esses nível 15 aqui. Vai tomar ember na cara. Precisa dar burn, vai dar burn. Ah não, se paralisou de novo. Tem que te paralisar um saco. Ali tem um bichinho azul também, que eu não sei identificar o que é que tem igual, não. Esse bicho não me chamou pra luta, como é isso? Olha isso, esse daqui. Eu vou, peraí, eu vou dar um rolê ali pra frente, ver se eu acho algum lendário. E pra cá é a ponta, que depois eu vou pegar essa reta aqui e sumir lá na frentona. Que daí eu não ia ver o que acontece pra lá. Dá Deus pra galera, vocês dois. Valeu, 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 velho. Valeu, galera, depois... Aí, gostei do que você acerta, deixa o like, compartilha comigo, esse aí no canal e comecei a chover. Nossa, achei uns ápidos. Caralão, olha lá, Iago, lá na frente, lá, voando. Tá vendo ali? Não, não tô vendo, não tô vendo. Eu acho que é os ápidos, mano, aqui em cima aqui, ó. Dois lendários, ó. É o Rorô, é o Rorô. É o Rorô? Caramba, mano. Não vai dar pra chegar. Começou a chover que eu vi, mano. Olhei pra cima e falei, caralho, que bicho que ele... Não, não vai dar pra pegar. Muito longe. Já começou outro episódio aí, em busca do Rorô. Caramba, mano, olha lá. Olha pra cima do C, Iagão, pra cima do C, olha pra cima. Não, não é o Rorô, não. É o Feral. Não é lendário, não. Não é lendário, não? Não, não. Certeza? Esse aqui parece o Rorô. É o Rorô em vermelho. Mas tá chovendo também, não tô chegando nada. Tô chegando cinza. É o Feral. Agora que eu vi ele passando o resto pra lá. Mas, galera, esse foi o episódio. Valeu. Tchau.